Mais um programa livre, hoje especial, super hiper, maxi, mega lotado, colégio Suzana Dias de Casamar, colégio Condensa Filomena Matarazzo, pessoal de Santo André, bateria Cláudio Baeta, percussão Chacal, teclados Maurício, trompete Tênis São Caldas, sax Cacá Malakias, Baixo, Carmelo, guitarra, Neymarques, Polaco, vocais, Valma, Rudieri, Adriana, Leandro e Leonardo Alô galera! Responde, tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te beijo Separando e voltando, a gente sai andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora, eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura O casal que se ama, até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor do mentiro Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te beijo Separando e voltando, a gente sai andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora, eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura O casal que se ama, até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor do mentiro Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura O casal que se ama, até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor do mentiro Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela Também é vazio Hoje aqui tá pegando fogo Leandro, Leonardo, boa tarde, muito obrigado mais uma vez E a gente aqui tá muito satisfeito Porque hoje, além dos sucessos, vem um bom humor Sempre que eles fazem aquilo, o programa é super bem humorado Muito obrigado, Serginho Muito obrigado É esse público seu que é maravilhoso, o salditorio maravilhoso Diferente Beleza, beleza Bom, vocês poderão ficar... Hoje em dia, quanto é que tem um show de vocês de tempo, Leandro? Como assim? Quanto tempo leva um show de vocês em média? Duas horas Duas horas Duas horas em média E aí não vai... E nem todo... E é só a música de vocês? Só a música nossa Não, o Leandro, o Leandro no meio do show, ele canta a música da Zélia Duncan, canta muito bem Ah é? É, ele é o... Deixa eu ver um trechinho da Zélia Duncan, só um trechinho O deserto... O deserto que atravessou, ninguém me viu passar, estranho e só Nem pude ver Que o céu é maior Que eu olhei pra mim, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar É deserto... É deserto... É deserto... Onde eu te encontrei... Você me viu passar... Estranho e só... Nem pude ver... Que o tempo é maior... Onde eu possa ser imortal... Mas vai existir... Eu sei, vai ter o tempo de chegar... Onde eu vou ficar... E é que existe... Vai existir... O nosso lugar... Solida... Quem pode evitar... Te encontro em fim... Meu coração... É circular... Sonha e deságua dentro de mim... Amanhã... Devagar... Me diz como... Voltar... Se eu disser Que vou por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Beleza, Leandro, Leonardo Agora eu tô anotando uma coisa aqui O Leandro tá mais branco e o Leonardo tá mais queimado É, realmente Vocês trabalham juntos, viajam juntos Mas talvez um trabalhe mais que o outro Não sei, o que que é? Ele toma mais sol Sozinho, né? É, esse sol é lá do Araguaia Lá em Goiás, nas praias do Araguaia Já que não tem mar lá Tem o Araguaia pra gente dar uma brandeada Enquanto isso você fica fazendo o que? Eu fico na fazenda Só que no Tocantins, né? Ah, tá E aí eu pego menos sol Na sombra Pescando na sombra O que é que você pesca? Lá? Que peixe? Pintado 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 Pintado, piau Piranha, vai falando E você pesca o que? Eu? Ah, eu não pesco nada não, Sérgio Eu sou Negócio de vara não é comigo não Vamos lá Aqui tem perguntas aqui pra dupla Leandro e Leonardo Que ele se lê assim Que garoto Eu queria saber Quando vocês não estão fazendo show Assim, o que vocês fazem? Pescam É Quando nós não estamos fazendo shows É, igual o Leon tava falando Eu vou descansar nas fazendas Vou pra Araguaia Lá em Goiás E rever os parentes, os amigos Assim bem E antes de ser cantor A gente tá sempre junto Trocando ideias Diferente, uma coisa diferente Não é isso Eu tô junto com ele Sempre Vamos ouvir Podemos ouvir mais uma hoje? Vamos nessa Dia de festa aqui no programa ali Eu vejo a luz Eu sou o teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo Caminho certo pra seguir Saiba-se que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por Deus Por Deus Eu juro Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo No meu coração Eu juro Eu juro Um homem e uma mulher Juntos Juntos pro que ter E vier A meia luz A dois A dois A sóis Então A gente vai se amar E conseguir E conseguir Realizar O mundo O mundo de amor Sem fim Porque só depende De nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por Deus Paz Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo No meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo No meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Obrigado! Beleza! Aqui Leandro Leonardo Beleza! Deixa eu mostrar Mais um CD Dos vários Somando A venda Dos discos De vocês Ultrapassa Quantos milhões? Olha Serginho Acho que Mais de 15 milhões De discos 15? Graças a Deus! Meu! Para mostrar Estou horas aqui Com a mão estendida E a outra câmera está ali Estou horas aqui Está doendo Ah é E o contra Aí Aí vem um Grande dedicatória Para nosso grande amigo Serginho Carinho Quem é essa letra aqui? Essa letra? É ruim É do Leandro Leandro? É Decifra aí para mim Para o nosso grande amigo Serginho Carinho especial Leandro e Leonardo Ele vacilou Viu? É Vacilou Bom esse aqui Já vendeu quantos? Esse disco Saiu com 500 mil CDs vendidos Já vendidos Agora quando Quando fala assim Leonardo Já vendeu 500 mil Quer dizer as lojas Já compraram 500 mil Porque elas sabem Que já vão vender É isso É sabe a força do produto E o trabalho que a gente faz Em cima desse disco Que as emissoras de rádio Já saem tocando Então as lojas Já compram De cara 500 mil CDs Olha aqui Volume 11 E aqui ó Aqui tem umas fotinhos Umas fotinhas Fotinhos? Fotinhas? Fotos Fotinhas É o que eu ia dizer Que são muito pequenas Só com lupa Você pode ver E tem coisas Proibidíssimas Mas você tem que comprar o CD É olha Mostra no video Olha como são Ela tá lá no video Como elas são Pequeninas Não eu não Aí Não tem nem foco Aí ó Aí Tem coisas aqui Olha Gente Vamos Podemos ouvir mais uma Vem um sucesso aí Né? É Essa música já é sucesso A galera já canta Tenho certeza A festa de São João Né? Quero ver a galera comigo então Com a gente Ok? Não tem mosso Em toda festa de São João Tem foguete, tem malão No arroia muito quentão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu par A noite inteira até o sol vaiar E é aí que o milho vira pamonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira E até no sachudeira não tem hora pra chegar Anarie, anarie Tem lojão da pôr do anjo Me furiu com você Anarie, anarie Morena, tô me contando Que seu pai não pode ver Tem toda festa de São João Tem foguete, tem balão No arroia muito quentão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu par A noite inteira até o sol vaiar E é aí que o milho vira pamonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira E até moça solteira não tem hora pra chegar Anarie, anarie Tem lojão pra todo ano Meu sorrinho com você Anarie, anarie Morena, tô me contando Que seu pai não pode ver Anarie, anarie Tem lojão pra todo ano Anarie, anarie Tem lojão pra todo ano Que o milho sorrinho com você Anarie, anarie Morena, tô me contando Que seu pai não pode ver Yo! Obrigado! Beleza, ó, maior sucesso aqui Letra ainda não totalmente decorada, mas beleza Ó, quando, é... E assumiram aqui as meninas aqui De festa, uns vestidos bonitos Ah, vou tirar a roupa Tirar a roupa, né? É... Me diga uma coisa Durante o ano, fora junho, julho Vocês fazem mais teatro e chega essa época Vocês fazem mais coisas ao ar livre É isso ou não? Não, a gente faz o ano todo Mais é feiras agropecuárias Por todo o Brasil Uhum É, muito norte, nordeste também E casas fechadas também Mas quando chega junho, julho Com as festas juninas Muda alguma coisa no itinerário? Não, muita festa de São João, né? A gente faz muito show de São João Viaja muito pro nordeste nessa época Nordeste é maravilhoso, né? A festa de São João lá é uma loucura Fiquei encabulado de ver Em Salvador É A gente foi... Nós fomos fazer um show Na cidade do interior E de Salvador pra cidade do interior Em cada... Na rodovia Cada casa que a gente passava assim Tinha uma fogueira de São João na porta É, incrível Se tivesse 20 casinhas Tinha 20 fogueirinhas na porta Realmente é uma loucura O pessoal realmente curte o São João lá Que é uma doideira Como diz lá em Minas Gerais Bom, falar em festa aqui O pessoal de Cajamar Tem uma festa aqui A festa do Peão E trouxeram as garotas Saber o nome aqui de vocês Cleuba Cleuma Liliane Liliane Inês Inês Vanessa Vanessa Ana Paula Ana Paula Viviane Juliana Cláudia 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 Quando que é a festa do Peão Começa agora dia 7 de agosto Vai do dia 7 ao dia 10 Inclusive o Leandro e o Leonardo Vão estar lá Com a gente No último dia Eles vão estar fazendo show amigos No dia 7 nós temos o Netinho No dia 8 João Paulo e Daniel Dia 9 a Xuxa E dia 10 show amigos Beleza Eu queria entregar pra você Em nome do nosso prefeito Toninho Ribas E de toda a organização da festa do Peão E deixar um convite Pra você Sua produção E todo o pessoal Comparecer lá com a gente Vamos todos lá A gente aluga o ônibus Vai lá Vê o que eu ganhei Pra pensar vocês Ganhei um presente Ganhei um também aqui Oi Vamos ver o que tem aqui dentro Aqui Olha aí Pega pra mim Aí Quente Uma placa Uma placa Olha que lindo A administração Toninho Ribas E Alcio Juntamente com a comissão Organizadora O programa livre Obrigado Muito bem Muito obrigado Bom Perguntas aqui A quem interessa Que é o Leandro e o Leonardo Garoto fala O Leonardo pergunta aí Das candidatas rainha Qual você acha melhor Aí pra Ah tá certo Por favor Pedir pro câmera Dar uma afastadinha Leandro Aí olha Tem Tem a lilás Azul, amarelo Preto, abóbora Azul mais escuro Aquela cor roxa E outro preto Ali você escolhe agora Você perguntou Qual que é a mais bonita É Da sua preferência Eu sei que tem uma aí Não, na verdade São todas bonitas Né Serginho É São todas maravilhosas É Escolhe uma Escolher uma Ah rapaz Você quer ir lá pertinho Eu? Vamos lá pertinho Uma por uma Oi, tudo bem Tudo bom Tudo bem Não treme Aê Aê É no toque de mão Que ele sabe Vai escolher uma ou não Eu acho que Todas Serginho Todas Então Fazer o seguinte Vem todas aqui Venham todas agora Aqui E essa próxima música Vocês rodeiam ele Aqui por favor Por favor Por favor Caraca Oh Mas essa música agora Vai ser joia Oh menino Quem tem amor tem saudade Quem não tem Passa a vontade Vamos lá Posso ficar essa música aqui? Vamos, pode Vamos Vamos lá Vamos lá Passa na roça É pra lá de bom O saboneiro é quem comando o som A gente dança moda certamente Tomando cerveja Comendo batom A meia noite nada é proibir Mulher casada troca de marido Engraçadinho apaga o lampião E o amassar mamão Fica mais divertido É um mexe, mexe Todo mundo a dois Faz o que dá conta É um beija, beija E essa cerveja Todo mundo top Eu que não sou santo E também tô com medo É um mexe, mexe Todo mundo a dois Faz o que dá conta É um beija, beija E essa cerveja Todo mundo top Eu que não sou santo E também tô com medo Segura, menino Uh! Estão na roça É pra lá de bom O saboneiro é quem comando o som A gente dança moda certamente Tomando cerveja Comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada troca de marido Engraçadinho apaga o lampião E o amassar mamão Fica mais divertido É um mexe, mexe Todo mundo a dois Faz o que dá conta É um beija, beija E essa cerveja Todo mundo top Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo a dois Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa cerveja Todo mundo top Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo a proibido Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa cerveja Todo mundo top Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo a proibido Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa cerveja Todo mundo top Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo a proibido Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa cerveja Todo mundo top Eu que não sou santo Também tô no meio Faz o que dá conta Eu que não sou santo Lendo e Leonardo Vamos ouvir mais uma? Vamos Então córai Vamos lá galera Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu O coração no céu E o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja E o sol no coração E o sol no coração Até a próxima E aí E aí E aí Oh, 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 oh Quanto é o cachê deles, mais ou menos, pro show? Quanto é que você tem no bolso? 20 mil reais Tá fechado Tá fechado 20 mil tá fechado O cachê nosso custa... Quanto, Leandro? Um tanto, mas um pouco Quem sabe é 883-2000, o telefone da Sunshine Eles não se metem no negócio de grana É verdade É, eu nem sei onde é que vai esse dinheiro Não sei quem gasta É brincadeira, viu, Serginho? Fala, fala, garota O que que eles acharam do show anterior Que eles fizeram em Cajamar E o que que eles acharam do público feminino deles Lá quando vão ao delírio Quando ele vai de seu show? Olha Cajamar, o Brasil inteiro sabe que É uma festa muito famosa A festa de rodeio de Cajamar O recinto, o recinto onde É promovida a festa É maravilhoso também E... Falar do público feminino Não precisa nem falar Dispensa comentários, né, Leandro? Não precisa Comentários Dispensa comentário Qual foi a maior Qual a música Qual a música que mais Qual foi a maior Qual foi a maior Eu falo da música Ah Fala, eu A música foi Pensa em mim, com certeza E a maior loucura Que foi feita Aconteceu Foi com ele Ah, tá bom Vai Aí você conta, vai Mas por quê? Conta Eu conto depois Não, senhor Fora do ar Porque é cabeluda, né? Cabeluda? Cabeluda Tem que ser fora do ar Então, vamos fazer o seguinte Fora do ar, tá bom? Eu vou chamar o intervalo E nós aqui Vamos saber, tá bom? E talvez Eu conto pra você Aí em casa Se for permitido Pra ele dar um tempo Volta Já Olha aí Ao vivo SBT, programa livre Leandro, Leonardo Vamos ouvir mais uma? Podemos? Eu tenho umas novidades Pra contar pra vocês Mais uma, vamos lá? Uh, uh, ha, si Pra, gente, pôs uma, vamos lá, vamos lá Pra, gente, pôs uma, vamos lá going , dia إن built Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado Tem calvão e boiadeiro, e mulher pra todo lado Em festa de rodeio, coração atravessado Eu sou um pilão no meio, desse povo apaixonado Ei, 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 companheiro Tem que ser o brilheiro, tem que ter o braço forte Ei, 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 companheiro Tem que ser o brilheiro, e também contar com a sorte Pensando até ganhar um beijo doce da rainha do rodeio Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado Tem calvão e boiadeiro, e mulher pra todo lado Em festa de rodeio, coração atravessado Eu sou um pilão no meio, desse povo apaixonado Ei, 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 companheiro Tem que ser o primeiro Tem que ter o braço forte Ei, 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 companheiro Tem que ser o brilheiro, e também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce da rainha do rodeio Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado Tem que ser o brilheiro, e mulher pra todo lado Em festa de rodeio, coração atravessado Eu sou um pilão no meio, desse povo apaixonado Eu sou um pilão no meio, desse povo apaixonado Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado Tem que ser o brilheiro, e mulher pra todo lado Em festa de rodeio, coração atravessado Eu sou um pilão no meio, desse povo apaixonado Eu sou um pilão no meio, desse povo apaixonado Em toda festa de São João Tem buguete, tem balão No arroia, muito quentão E a sanfona não para, não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu par A noite inteira até o sol raiar E é aí que o milho vira famonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira E até a moça solteira Não tem hora pra chegar A maria, a maria A maria, a maria Tem razão pra todo lado É bem escurinho com você A maria, a maria Com ela, tô me contando Que seu pai não pode ver A maria, a maria, a maria A maria, a maria, a maria Em toda festa de São João Tem buguete, tem balão No arraia, muito quentão E a sanfona não para, não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu par A noite inteira até o sol raiar E é aí que o milho vira famonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira E até a moça solteira Não tem hora pra chegar A maria, a maria Tem razão pra todo lado É bem escurinho com você A maria, a maria Morena, tô me cuidando Que seu pai não pode ver A maria, a maria Tem razão pra todo lado É bem escurinho com você A maria, a maria Morena, tô me cuidando Que seu pai não pode ver A maria, a maria Tem razão pra todo lado É bem escurinho com você A maria, a maria Morena, tô me cuidando Que seu pai não pode ver É bem escurinho com você A maria, a maria Vamos falar coisas aqui impublicáveis Agradecer a vocês todos por terem vindo Muito obrigado O som astral bacana E Leandro e Leonardo mais uma vez Vamos terminar com mais uma Vamos nessa Mais uma aí Amanhã Pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião É um destino, é um destino É um destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim Pra ele Pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele